A fotografia hoje está presente na vida de quase todos através dos seus celulares, mas poucos têm a sensibilidade e a técnica para captar a arte e a realidade artisticamente. O fotógrafo Carlos Bertoli é um deles e suas fotos compõem a exposição Transmutações. A exposição apresenta um dos biomas mais importantes do Estado e do Brasil, o Cerrado Mato Grossense, que tem sido castigado por queimadas devastadoras nos últimos anos. Além de apresentar um cenário instagramável, os cliques trazem reflexão sobre a atuação humana na natureza. Ao longo de, sei lá, 20 e poucos anos eu venho coletando imagens e eu passei na peneira do mestre Walter Firmo. Eu tive a possibilidade de entrar em contato com o Walter, ele aceitou o seu curador. Então a gente peneirou de 20 anos de imagem essas 30 e poucas imagens que vão estar expostas agora lá no Shopping Estação, para quem quiser conferir, e aqui na Arto até dia 28. Bertoli fala de sua inspiração na escolha do cenário, que resultou nas fotografias que estão na exposição. E aquilo me deixou, foi um choque ver que aquilo, para mim, ele não me trazia só a questão da destruição do fogo. Ele me trazia um cenário completamente diferente. Então eu sempre vi isso daí também como um cenário, né? Esse Cerrado Queimado, para mim, parecia uma coisa muito cenográfica, muito teatral, muito cinematográfica. E aí eu comecei a pensar nisso como uma representação, né? O Cerrado Queimado como uma representação e a figura humana. E depois eu quis fazer essa coisa com a figura humana como uma representação também, e principalmente o feminino, como uma representação de uma renascença, né? Então aí surgiram essas imagens aí. Dependendo da ação humana, um dia o Cerrado pode existir só em fotografias. É, eu acho que o momento hoje é a gente tem que rever certas coisas, né? Essas práticas que a gente tem aqui no estado de acabou chuva, você vai tacando fogo em qualquer coisa, não tem mais cuidado por onde anda, quem fuma joga uma bituca no cigarro, ajuda a destruir Itaí o Pantanal, que vem de dois anos de incêndios bem fortes, né? Então eu acho que dá para pensar sobre isso também, né? Eu acho que tem um impacto visual, a estética ajuda a gente a pensar sobre isso, sobre essa questão de preservação e que tem que deixar o Cerrado descansar um pouco também, né? O Pantanal, a gente tem que dar essa força aí também para o ecossistema, afinal de contas a gente também ajuda muito a destruir, né? E aí E aí E aí